é bom galera tô aqui com essa vaca leiteira aqui não tem nome mas eu já coloquei o nome dela que eu vou chamar o nome da vaca vai ser fortuna por causa que é uma vaca muito bonita vaca de leite forte grande para eu estou indo bezerrinho aqui ela é meio enjoadinha mas é uma vaca mansa não é enjoada tranquila calma bezerrinho tá na bezerrinha muito boa bezerrinho de procedência bezerrinho futuramente possa ser uma boa vaca de leite igualmente a mãe vou mostrar os peitos dela aqui pra vocês verem as tetas aí as tetas são muito boas inclusive até esgotei o leite a vaca que para um produtor que quer começar a tirar leite é o ouro oi turma tô aqui com a vaca na fortuna inclusive vou até tirar o leite dela aqui um leite original vamos dar pra vocês verem aí a tetinha dela tá a prenda galera também aí ó bezerrinho que eu tava mostrando pra vocês aí bezerrinho chique é isso aí turma pega o banco já volta tirando o leitinho pra vocês